Fala galera do meu canal, beleza? Com vocês aqui, gente, fala Esquiva Falcão Tô passando aqui pra avisar vocês Que dia 30 de janeiro Vou fazer uma luta contra um ex Big Brother, ex Fazenda Tá? E o Uri Fernandes Vou lutar na mesma No mesmo evento Que vai lutar o Whindersson Nunes Verso Popó, entendeu? Vou ser uma das lutas principais, tá? Vai ser lá em Santa Catarina Balneário de Camboriú Acho que é assim que fala, tá? Já tô treinando E o Uri também tá treinando E o Uri, meu adversário Já treina Muay Thai E treina Jiu Jitsu Mais de 20 anos já também Então é um atleta, tá bom? Vai ter algumas regras, tá? Não muitas regras Vamos lutar de 6 rounds Tá? De 3 minutos A Lu vai ser de 14 onças Pós-nokaute, tá bom? Vou nokautear o Uri Porque eu sou do boxe E tenho mais de 20 anos de boxe E eu não vou deixar um ex Big Brother Vim tomar meu espaço Tomar meu briefing Então subiu no ringue comigo Vai ter que aguentar as pancadas Entendeu? Então vai ter que me respeitar É... Dia 30 Tá bom? Esse evento Já tem ingresso à venda Quem quiser comprar o ingresso Que é de Santa Capadina Quiser assistir lá Tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês assistirem Valeu? E também já tem PP View Você que não quiser ir no evento Quiser assistir de casa Vou deixar também o link Do PP View É o mesmo link Beleza? O evento vai ser muito bacana Vai ter a luta entre O índice Nunes E o 10 Popó Vai ter também É... O Minuto O Rogério Minutoro Vai ter Esquilho Falcão Versiúdi Ex Big Brother Vai ter o show Do Wesley Safadão Quem vai anunciar As lutas Vai ser o Tiro Lipa Tá? Então aí já tem um Entretenimento Bacana pra vocês Valeu? Tamo junto galera Eu já tô treinando Tá ligado? Não precisa treinar muito Porque o Yuri Não vai ser muito difícil Mas não podemos Dementrizar o adversário Tá bom? Temos que estar preparado Porque de repente Pode surpreender Difícil Mas vai saber né? Vai saber Já viu muita coisa acontecer Isso é box Box da caixinha surpresa Tá bom? Mas é isso aí galera Tamo junto E vai no link aqui embaixo Pra você já garantir O seu preview Pra você assistir em casa Valeu? Tamo junto!